a adriana é só falar pra vocês aqui é muito esquisito e o pessoal para a mulher a mulher vem buscar água sozinha aqui olha só que como é a mulher buscar água sozinha aqui o pessoal muito perigoso olha tudo mata é tudo mata ao redor olha é muito arriscado isso aqui viu muito arriscado mesmo a pessoa vem sozinha aqui ó tiver alguém escondido para fazer o mal é arriscado viu muito perigoso mesmo e a dona adriana não se encontra tá só o balde aqui eu espero que esteja tudo bem com ela não sei para onde ela foi e vamos chamar aqui vamos continuar chamando para se ela aparece viu pessoal estou indo aqui com o ícaro né filha da dona adriana nós estamos indo para cacimba para vocês ver como é aqui a dificuldade de água aqui no olho d'água na serra dona adriana não tem água encanada tem que passar por cima dessa pedra olha aí passar por aqui em cima do lajeiro é um rochedo grande de pedra nós estamos indo lá onde a dona adriana se encontra vamos lá olha só aqui pessoal onde nós estamos né vamos procurar aqui a dona adriana é pra lá o ícaro vai mostrar aqui onde é que ela está nós estamos nesse momento procurando dona adriana veio pegar água nem para aqui vamos lá adriana veio buscar água todo dia vocês vem é e essa água é para que é para beber ou para tomar banho é pronto beber tomar banho e lavar roupa olha só pessoal aqui não tem água encanada né da cajés infelizmente aí eles tem que comprar água de pipa e quando não tem dinheiro para comprar água de pipa é obrigado a vir aqui essa cacimba buscar água aqui olha a distância só eu não comecei gravar lá da casa mas nós já estamos uma caminhada boa é longe então nós estamos aqui pessoal é aqui olha só a distância pessoal é aqui olha onde é a cacimba tá só o balde aí é aqui olha só pessoal é aqui a cacimba e dona adriana tá onde tá isso aqui é o balde dela é aquele lá é aquele lá o xixi dona adriana não se encontra pessoal olha o tanto de abelha aqui tirando água aqui olha Olha que legal aqui pessoal Abelhinha preta Abelhinha italiana Tudo tirando água aqui Deixa eu lhe dar agora Oi Cruyff agora, cadê elas? Ana Adriana Pessoal Vou falar para vocês, isso aqui É muito esquisito Viu pessoal, para a mulher Para a mulher vir buscar água Sozinha aqui Olha só aqui como é A mulher vir buscar água Sozinha aqui pessoal, muito perigoso Olha, tudo mata É tudo mata ao redor Olha, é muito arriscado Isso aqui, viu Muito arriscado mesmo Se uma pessoa vem sozinha aqui E tiver alguém Escondido para fazer o mal É arriscado, viu Muito perigoso mesmo E a dona Adriana não se encontra Está só o balde aqui Espero que esteja tudo bem com ela Não sei para onde ela foi Vamos chamar aqui Vamos continuar chamando para ver se ela aparece Então eu vou voltar Pedir a Deus que ela tenha ido para outro canto Que tenha sido só um susto A gente vai voltar para procurar ela Pode ser que ela esteja em casa Que eu cheguei lá O menino, o Ícaro falou que ela tinha ido buscar água Então a gente veio Que eu queria mostrar também aqui a Cacimba Ela tirando água da Cacimba Mas vamos pedir a Deus que tenha sido só Tenha sido um susto, né Que não tenha acontecido nada com ela Olha a senhora está aqui Ai, ai, ai Olha onde ela está Fomos para Cacimba O Ícaro disse que a senhora estava lá E eu fiquei preocupado Cheguei lá, o balde O balde estava lá Ai, meu Deus A senhora deu um susto em nós, viu Já fiquei pensando besteira Peguei lá o balde O lugar mais limpo O lugar esquisito daquele E eu disse, pelo amor de Deus Pessoal, vim aqui, né Porque a dona Adriana está há vários dias sem água Né, dona Adriana, aqui E o pessoal Inclusive os pedreiros Não puderam mais continuar o trabalho Por causa da falta de água, né Só aquela Cacimba Só aquela Cacimbazinha lá, né Que a gente foi lá Só aquela Cacimbazinha lá Mas ia para todo mundo Aí dá sorte que eu chegar lá primeiro Para pegar a água, né Sim Porque ela vai criando Vai criando um pouquinho A situação é essa aqui, pessoal Uma cisterna, né Sem nenhuma isca de água Aí o chão Enxuto Não tem água aqui Na cisterna da dona Adriana Dificuldade aqui Para tomar banho Lavar a roupa Não tem de onde ela tirar Água A não ser daquele olho Da águazinha lá De cima da serra E aí por isso Eu vim aqui, pessoal Tá certo Deixar aqui 120 reais, né Dona Adriana Que é o preço De uma pipa d'água, né Dona Adriana Estava muito preocupada Inclusive já tentou Até arrumar O dinheiro emprestado, né Agora graças a Deus A senhora vai poder pedir, né Dona Adriana Essa pipa d'água Já pensou passar o Natal Sem tomar banho, né Sem ter água Para tomar banho Para cozinhar Não tinha água Para lavar nada Lavar roupa Pois é A casa Aqui está parada O serviço do reboco Porque Não tinha água Não tem água Pois é Complicado, viu, pessoal Mas Graças a Deus Já dá certo Chegou a ajuda agora Viu Chegou a ajuda Para comprar água Isso mesmo No próximo vídeo Quando eu voltar aqui A gente vai agradecer Algumas pessoas Que mandaram as doações Tá bom Quando a gente voltar aqui No próximo vídeo Nós vamos agradecer Esses anjos do canal aí Pessoal Neste momento Eu estou Indo com Dona Adriana Lá na Cacimba A gente vai pegar Um balde de água Tá certo Para que eles possam Pelo menos Elas possam Tomar banho Né E Lavar a louça Tá tudo sujo Enquanto A água vem Porque a gente vai Comprar água ainda Enquanto a gente Chamou ele A demora que ele vem Ele não sabe Que hora ele vem Às vezes Vem no mesmo dia Às vezes Vem sempre Vem no mesmo dia Às vezes Só à noite E é isso aí Pessoal Olha só Aqui A gente Passa por essa sombra Cajueiro Interessante que o caminho É por cima da pedra Né Dona Adriana Tem que passar por cima Da pedra Olha Para vocês Verem como tem Dificuldade Viu Não é fácil Vai Pessoal Acabamos de chegar Aqui na Cacimba Né Olha só A descida Tem uma descidona Até lá embaixo Né Que é É um riacho Olha aí Tem que descer Até lá embaixo Para vocês Verem a dificuldade Aqui é para subir Com um balde de água Né E é escorregadinho Aí E o olho da água Aqui pessoal Correndo água Olha Tem água Que bem Aí eu vim Vem na rua Sabendo que eu tiro a água Meu cabelo Ficando sem água Da Cajesse Bom dia Eu reclamo da Cajesse A mão da água Eu vim mostrar aqui Como é a lida De vocês aqui Vai reclamar para a Cajesse É Para a gente mostrar a dificuldade Seis dias que não chega água Da Cajesse É porque está faltando mesmo Olha aí Como é o nome dele Está lá dentro Seu Antônio Lá na casa Tem Tem uma caixa d'água Na casa Se a gente não Enquimando ela Tendo água É difícil secar Mas se passar Esse dia passou 20 dias Sem água E aí a gente Não está regando água daqui E com 20 dias chegou Olha aí Está quase seco A caixa grande E o senhor veio Piscar água Seu Antônio Foi? Vem tomar um banho Nem pode Nem sem água Vem tomar banho Olha só Errar um baldezinho Para A empresa Seu Antônio O senhor já tem que idade? Eu tenho 77 anos 77 anos Pessoal Olha só O senhor obrigou A sair de casa Minha até aqui? Não Eu faço trabalho Não Eu drogo Eu faço coisas raras Eu queimo Capim Eu faço um bocado de coisa Olha aí Que pensa Eu faço um bocado de lenha Não tem esse negócio não É? Esse outro Tem moleza não Né, Santão? Não E esse monte de abelha O senhor não tem medo não? Eu não Olha um tanto de italiana aí, pessoal É abelha de italiana, viu? É As bichinhas vêm buscar água também Né, Santão? É, moça de feixe A lei da sobrevivência Não tem coragem de trazer nenhum balde É Um dia trazer nenhum balde Para o restante da colmeia, né? Vou deixar o senhor Antônio passar Tá certo Olha aí, pessoal É assim, a lida de ar aqui Né? A falta de água Adriano, vamos lá Já fez Já fez a rodilha Olha aí, pessoal É desse jeito aí A luta Deixa eu subir aqui Para o Dona Adriano passar Aí Baldão de 20 litros, pessoal E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho